Falar para vocês sobre a questão do Brian Rodrigues, eu vi muita gente trazendo só agora a informação que a gente já tinha publicado aqui, então a gente vai trazer novamente que o Flamengo tentou a contratação do Brian Rodrigues, o Flamengo tenta a contratação do Brian Rodrigues, mas o problema é que o Los Angeles FC, apesar do Brian, até, olha, eu fiz uma apuração completa, o Brian, ele entra em alguns jogos, ele é reserva, entra em alguns jogos, participa de alguns jogos, e aí o que falaram para mim até, só entra quando o jogo já está mais ou menos decidido e tudo mais, é jovem, né, um uruguaio de 22 anos, mas o que nos passaram, e eu já tinha trazido isso aqui para vocês, é que o Los Angeles FC quer vender, não quer emprestar, não aceita negócio com o Flamengo, então o Flamengo realmente fez a sondagem, buscou, queria contratar, né, iniciou conversa, mas os caras não aceitam, tá, negociar o Brian Rodrigues, não aceitam emprestar ele ao Flamengo, o Flamengo queria empréstimo, mas não, eles querem vender o Brian Rodrigues, e aí, conversando com um amigo meu de Los Angeles, de que torce pelo Los Angeles FC, ele até falou, cara, ele tem um potencial incrível, a gente sabe que ele tem um potencial incrível, teve um início de carreira brilhante, arrebentando, pode voltar a jogar essa bola? Pode, ninguém esquece, ninguém desaprende de jogar bola, mas no Los Angeles FC, talvez por desmotivação, não sei explicar o motivo, ele não tem jogado nada, né, no Los Angeles FC, ele não é prioridade, apesar do Los Angeles, é, querer ganhar um dinheiro com ele, e não aceitar emprestar, falando do, da qualidade, jogador lá, não tem feito a diferença, tá certo? É, então, a gente tava falando agora do Varela e do Pulgar, o Flamengo regularizou o Guilhermo Varela, né, já pode estrear no Brasileirão, e depende que o Flamengo passe de fase na Libertadores, pra poder jogar também a semifinal. Então, o lateral aí, é, já foi anunciado como reforço do Mengão, e nessa sexta-feira já teve aí também o seu nome publicado no BID, então o jogador está à disposição, não foi relacionado, mas está à disposição. A contratação do Oscar gerou, é, algumas críticas, né, de jornalistas e de apresentadores. A gente teve mais uma vez o craque Neto, é, fazendo a sua brincadeirinha, né, é, ele chamou o Oscar, que o Flamengo está contratando agora, que se fosse pro Corinthians ia ser um Deus, né, ia ser titular, ia ser um Deus. Ele chamou o Oscar de meia colher, e questionou o fato do Flamengo gastar tanto dinheiro com jogadores meia colher, é, e aí usou como exemplo o Oscar. Eu queria entender que jogadores meia colher são esses. O Vidal, o Everton Cebolinha, ué, o Pulgar, seleção chilena, o Guilhermo Varela, o lateral direito, seleção do Uruguai, o Oscar, craque, são meia colher, cara, esse cara quando ele abre a boca pra falar as coisas, é impressionante, cara, é impressionante. Se fosse qualquer um desses pro Corinthians era um absurdo, era uma loucura. Eu fico impressionado com isso, gente. Impressionado. Como tem capacidade de falar tanta besteira. Pra gente fechar, vou falar sobre um assunto aí que tá me incomodando, que é a questão do Rodrigo Caio, né, que ele chegou no limite, né, e o Flamengo marcou a data aí, segundo o Bola VIP, pra decidir o futuro do zagueiro. Então, o Flamengo entrará em uma semana decisiva pra definir qual será o procedimento adotado, né, da questão da lesão do Rodrigo Caio. Ele se recupera de um problema no menisco medial de forma conservadora, tá? E aí vão ver essa semana se tá funcionando ou não. E aí o tratamento conservador segue o caminho de não realizar a cirurgia e o próprio zagueiro sinalizou que não gostaria de ser submetido a outra operação. Mas se em um primeiro momento foi afastada a possibilidade da cirurgia, agora tal procedimento é estudado pelo Flamengo. Informação aí do Globo Esporte, né? O Márcio Tanuri, que comanda o Departamento de Saúde e Performance do Flamengo, estipulou o prazo até de quatro semanas pra fazer novas avaliações e desta forma avaliar se é preciso o procedimento cirúrgico ou se o atleta poderá seguir o tratamento conservador. O prazo termina neste domingo, agora no dia 7, e os exames que indicaram o caminho a escolher acontecerão na próxima semana. A gente espera de verdade que o Rodrigo Caio possa voltar a jogar o mais rápido possível e que realmente o tratamento conservador tenha funcionado. Em se tratando do Rodrigo Caio, ele dá um azar danado com isso, chega dessas lesões, dessas contusões. Cara, é um baita de um zagueiro, é um cara que arrebenta, e ele volta sempre bem, né? Ele parece que tem uma coisa dentro dele que... Bem, eu fico muito triste com isso, gente. Muito triste, porque é um baita de um zagueiro e que a gente quer ver jogando no Mengão. E boa sorte, Rodrigo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E já está perto de completar um mês que o Rodrigo Caio saiu novamente. Estava tão bem de novo, né?